Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hsr aqui. E no vídeo de hoje vamos ver a segunda parte das configurações de Regedit. Para quem ainda não viu a primeira parte, eu vou colocar aqui em cima agora, beleza? Mas essa aqui é a segunda parte, um comandos que eu não mostrei no vídeo anterior. Eu fiz uma pesquisa no Instagram e muita gente pediu esse vídeo para que eu volte com novas configurações, com novas linhas de registro. E aqui eu estou trazendo, beleza? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve que ajuda muito a continuar trazendo conteúdo para vocês. Vamos lá para o vídeo. Então pessoal, aqui vamos iniciar com as configurações mais importantes do Regedit. Somados com o primeiro vídeo, você vai ter o melhor, digamos assim, as melhores opções de registros do Windows para ter mais desempenho nos jogos. Para ter, digamos, mais FPS, ter uma rede melhor, com a melhor transmissão de dados, tá certo? E uma inicialização mais rápida dos aplicativos, do Windows no geral. Então siga tanto o primeiro vídeo que eu vou colocar aqui em cima, como esse vídeo de agora que vocês vão ter o máximo de desempenho. E primeiro, vamos abrir o Regedit. Eles vão agora digitar o botão do Windows R, certo? Na verdade não, porque assim ele não vai abrir como administrador. Então, ó, clique no botão do Windows, Regedit ou Registro, editor de registro, e executem ele como administrador. Beleza? Assim que abrir, vejam que ele abriu nesse primeiro aqui, é justamente o que vamos utilizar agora. Beleza? Vocês vão ver que tem o Win32 Priority Separation. Isso aqui é justamente a prioridade que o Windows vai dar quando você está utilizando alguns, digamos que você está utilizando vários aplicativos, alguns programas, e você fechou eles e pensou, ah, agora vai ficar tranquilo o uso do meu CPU, do meu disco, porque eu fechei aqueles aplicativos que estavam utilizando o CPU ou meu disco. Não é bem assim para o Windows, tá certo? Ele vai elencando por prioridades o que ele vai fechando e no tempo dele. E justamente esse tempo que ele demora aqui, seria o mais rápido possível caso você reiniciasse o PC e voltasse, seria a forma mais rápida de desligar esses softwares realmente, esses aplicativos, e inicializar o conteúdo do PC mais rápido. Mas você colocando aqui, ó, em 26, tá certo? Coloque esse número aqui, 26, em hexadecimal e dê ok, vai ficar 38 aqui no final, você vai ter quase a mesma velocidade de reiniciar o computador sem precisar reiniciar, beleza? Esse é o primeiro, vamos agora para o segundo. Nesse segundo aqui, pessoal, acabei de colar, vamos agora habilitar, no caso desabilitar, tá certo? O Enable Prefety e Enable Superfety. E para quem já viu alguns vídeos do canal, o Superfety é nada mais, nada menos que o Sysman, beleza? Eu sempre desabilito ele, porque assim, tanto um quanto o outro, eles criam cache de, digamos, entradas de aplicativos, digamos que você abre o Chrome, certo? Ele cria 5 entradas do Chrome e escolhe apenas uma para realmente entrar no Chrome, para realmente abrir o Chrome, abrir o aplicativo do Chrome. E nesse caso, todos os registros e todo esse cache de registro funciona como uma corrupção, como se o seu arquivo estivesse corrompido, a entrada estivesse corrompida. E para isso não ocorrer e não gerar vários arquivos temporários para você no seu Windows, o que causa muita lentidão e perda de performance, perda de desempenho, é melhor desabilitar. Então, Enable Prefety e Enable Superfety. O Prefety já vai estar no seu registro, no seu Regidit. É só colocar o zero aqui, ó. Clicou duas vezes, colocou o zero e deu ok. Já o Enable Superfety, vocês vão clicar no botão direito, novo, valor de Word, tá certo? E vão digitar o Enable Superfety. Exatamente como eu coloquei aqui, beleza? Eu vou deletar, porque como eu já criei, não vai precisar, tá certo? Eu venho aqui, botão direito e excluir. Beleza, pessoal? Feito isso aqui, ó. Colocou zero nos dois. Vamos para a próxima entrada. Se você tem algum receio, pessoal, em fazer esses passos que eu mostrei agora aqui como Regidit ou então de CMD, ou qualquer outro passo que eu mostro aqui no canal relacionado com configurações avançadas para ter mais desempenho, mais FPS nos jogos, fale comigo que eu faço uma otimização particular. Lá tenham feito bastante para profissionais, para streamers ou até jogadores casuais que querem melhorar a sua gameplay, querem melhorar nos seus jogos, ter um tempo de resposta menor, ter mais FPS e acabar com a oscilação. Fale comigo no Instagram, vou colocar aqui embaixo agora, para a gente poder realizar o agendamento da sua otimização particular, beleza? Esse próximo aqui, pessoal, e em relação ao Regidit, não se preocupe, estão todos na descrição desse vídeo aqui, beleza? Todas essas linhas que eu estou passando e em ordem também, beleza? Nessa parte aqui, é justamente a parte do Rover. Isso aqui são as configurações de registro do Windows do seu mouse, beleza? E o que vamos mexer aqui, ó, é no mouse Hover Time, certo? Nesse caso aqui, ó, vamos colocar em 10. Clicou duas vezes, ou no caso, vamos colocar em A e no final vai dar em 10. Você vai digitar A aqui, simplesmente vem aqui, ó, A, vai como hexadecimal, vai dar OK e ele vai ficar com 10 no final. Isso aqui é o quê na prática? Digamos que você abriu aqui uma parte do seu PC, tá certo? E botou o mouse em cima. Esse delay, esse tempo que ele precisa para que exiba as informações, vai usando, digamos, o processamento do seu computador para ver o que é que está dentro. E nesse tempo, nesse delay que ele cria, ele vai te dando performance, beleza? Então podem fechar aqui, deixa eu minimizar. E vocês vão colocar A. Colocou A, deu OK, vai ficar 10 aqui, beleza? Vamos para o próximo. Já esse próximo aqui, pessoal, vamos aumentar, digamos, a frequência do seu CPU, beleza? Aqui na parte de atributos, o meu já está 1 de algumas utilizações que eu já fiz, mas o aconselhado mesmo aqui é em 2. 1 ou 2, fica na preferência de vocês, beleza? Eu deixei o meu em 1, mas vocês podem colocar em 2 se vocês querem que a sua GPU e a sua placa de vídeo utilize mais. Digamos que você joga Warzone, o Fortnite e sua CPU está utilizando demais e você quer focar mais na sua GPU, na sua placa de vídeo. Clicou duas vezes aqui em atributos, coloca em 2 e deu OK, beleza? Simplesmente assim, como o meu está em 1 e eu achei equilibrado, eu uso nos meus jogos, eu deixei em 1, fica muito na sua preferência, mas eu aconselho vocês a deixarem em 2, beleza? Vamos para o próximo. Esse próximo aqui, pessoal, talvez essa pasta de vocês aqui, a série Alize, não esteja criada, então vocês vão entrar exatamente uma antes, que é na Explorer, essa pasta aqui na Explorer, botão direito, novo, chave e aí vocês vão digitar exatamente como eu coloquei aqui, série Alize, certo? Exatamente assim. Colocou, deixa eu deletar aqui essa chave, certo? Porque eu já tenho criado a série Alize. Dentro da série Alize, vocês vão agora digitar, não se preocupe que está na descrição desse vídeo aqui, justamente como você tem que colocar, beleza? Startup delay em milissegundos. Vocês vão colocar em 0, isso aqui vai diminuir o delay da inicialização do seu Windows, do seu sistema operacional, beleza? Podem deixar em 0. Vamos para o próximo. Já esse próximo aqui, pessoal, o serviço NDU, no Start, vocês vão colocar em 4. Isso vai fazer com que o serviço de diagnóstico, telemetria e de redes, agora vamos iniciar realmente os registros de rede, melhorar a nossa rede para assim ter um ping melhor, ter um gameplay melhor nos jogos online. E voltando aqui, vocês vão colocar em 4 essa inicialização do serviço de rede diagnóstico, beleza? Colocou em 4 aqui, Start, 2 vezes, clicou 2 vezes, colocou 4 hexadecimal, deu OK. Está feita essa configuração também. Vamos para o próximo. Já nesse próximo aqui, pessoal, na parte de Laman Server, os parâmetros deles, no IRP Stack Size, vocês vão colocar em 14. Digite em 14 aqui, como hexadecimal, deu OK. Vai ficar 20 aqui no final, beleza? Super normal. Isso vai fazer com que a transmissão dos dados da sua rede fiquem muito melhores. Assim, você vai ter uma transmissão, uma trocação, digamos que você está no jogo online, um valorante, um CSGO e precisa daquela transmissão rápida dos dados para você atirar rápido, para você ter um tempo de resposta, um input lag rápido. Nesse caso aqui, o IRP Stack Size vai ajudar bastante, beleza? Vamos para o próximo. Agora, pessoal, vocês vão digitar isso aqui, lembrando mais uma vez, está na descrição desse vídeo e vão colocar exatamente como eu coloquei aqui, botão direito, novo, valor de word e vão criar isso aqui, TCP, no delay, está certo? Exatamente como eu estou colocando agora, TCP, no delay, está certo? Deu Enter, eu não vou dar Enter porque já está criado aqui o meu. Vou dar Enter para vocês verem o que acontece, ele vai criar um novo valor 1, está certo? Vou excluir. E assim que criar, clicou duas vezes, colocou um hexadecimal e deu OK. Lembrando que todas as configurações aqui relacionadas com a rede, por serem relacionadas com a rede, vocês vão ter que desligar o modem por 2 minutos após finalizar, beleza? Voltando aqui no anterior que estávamos agora, vocês vão colar aqui, eu vou voltar para ele, que é justamente o que a gente fez do IRP stack size, que estava em 14 e ficou 20. Vamos agora criar um novo, que é o SysHackBuff. Não se preocupe, deixe-me na descrição desse vídeo aqui. Vocês vão colar aqui, botão direito, novo, valor de word e vão colar justamente como ele está aqui e vão colocar esse valor, 17,424. Deixa eu deletar aqui mais uma vez. Clicou duas vezes, 17,424 com uma hexadecimal, deu OK e pronto, está salvo, beleza? Com essas configurações aqui, pessoal, somado ao primeiro vídeo do Rigidito, vocês vão ter o Windows inicializando super rápido, vai ter muito mais performance e desempenho do seu CPU, da sua placa de vídeo, nos seus jogos. Isso vai fazer com que aumente o seu FPS, acaba aquela oscilação do FPS. E de quebra, eu passei hoje aqui muitos também, digamos, atributos para você melhorar a sua rede, para ter uma transmissão mais rápida da sua rede, para ter um ping melhor. Então, siga tudo o que eu passei aqui, que vocês vão ter um gameplay muito melhor no seu jogo. É isso aí, pessoal. Foram configurações bem rápidas, realmente. Foi a segunda parte do Rigidito, que foi pedido bastante lá no Instagram. Muita gente estava procurando novos registros para melhorar ainda mais o desempenho, já que no primeiro deu bons resultados, beleza? Siga exatamente como eu coloquei e espero que vocês gostem bastante do vídeo, gostem bastante dos resultados, beleza? E ainda não é inscrito no canal? Se inscreve, que ajuda muito a continuar trazendo conteúdo para vocês, beleza? Valeu, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.